Música 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 E aí É isso aí, o seguinte... Eu sou o que eu estou fazendo agora. Tchau, Elpharia. Você não tem nada de melegar. Você tem que ser o seu corpo. O que é o seu corpo? Não é o seu corpo. Você não tem que ser o seu corpo. O que é isso? Eu sou o Jagan Barol. Você é o Jagan Barol. Você é o Jagan Barol. Você é o seu vencedor. Você é o seu poder de verdadeiro. Agora, vamos, vamos, vamos. Cê! Tenha certeza de que tenha cuidado. Mãe! Não se escute. Você pode falar sobre isso. É uma coisa muito importante. Mercedes... Você não tem que olhar para baixo. Você não tem que olhar para baixo. Você não tem que olhar para frente. Você... vai ser o reino da cidade. O Ringford... vai estar no fim de novo. O que é isso? O que é isso? Mas, a minha mãe confiou. Mãe! Falei! Eu sou o Bênçê. O Bênçê, eu aceito. Quando eu vou vir à volta do meu filho. Então, meu Deus, eu vou te dar a sua nome. Eu sou Elfaria. O meu nome é Fimble Petro O grande冬 Eu e a todos E se você E E aí 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 O que é isso? 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 Não tem tempo de ter que iria. Ok, então, agora é isso aqui. Então, agora é esse story. Vou fazer isso aqui. Então, se você gostou. Até mais.